Roma está a surpreender muito Eu acordei às 5 da manhã com o vento Muitas viagens são sempre mais beber um cafezinho em Roma Porque este aeroporto Portugal ainda está muito atrás Paris parece Lisboa Sessenta cêntimos mas em Itália são Está com vontade de cagar mas não caga Os coisão cabelando hoje em Roma Chicken McNugget Só diz sempre isto Como é que é meus dogues sejam bem vindos a mais um vlog Estamos às 7 da manhã A pé prestes para apanhar um avião Para Roma Vai ser só dois dias Não sei se sabem mas esta noite Teve uma ventania desgraçada Aliás eu acordei às 5 da manhã com o vento Acordámos com a mesa de jardim Dentro da piscina Espreguiçadeiras viradas ao contrário Uma cena mesmo colossal Ontem à noite Acho que em Roma vai estar melhor tempo Estamos aí com Como é que é mestre do Fifa? Tchau Como é que é meu boy? E é isso Vamos agora para o aeroporto Ok rapaz já chegámos Acabámos de aterrar Foi uma viagem até smooth Nestes aviões de curtas viagens Fico sempre reticente Porque os aviões são sempre mais frágeis Mais tipo escangalhados Estão a ver? Minha pior experiência de voo sempre foi na voela Foi ir para Tenerife Para quem vê os vlogs já há boi da tempo Vocês conseguem confirmar isso Que eu passei boi da mal nesse fogo Até posso pôr um drovek agora Isto para mim é sempre muito, 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 muito fichado São neste momento duas da tarde E temos que ir para o hotel E temos que comer qualquer coisa Eu gostava de ir ao centro da cidade E aproveitar um bocado o centro da cidade Aproveitar agora à tarde Beber um cafezinho em Roma Então vamos embora E já agora para quem não sabe Como é que se diz pacote de batatas fritas Em italiano é paquete de patatini frito Já agora aproveito para dizer Que este aeroporto parece a saída de uma escola pública Um centro de comissão rasca Parece aquele centro de comerciais subterrâneos, mano Já, já, parece para isso Bem, estamos à procura agora de um carro para alugar Porque já tivemos a ver E os táxis aqui é um balur de educar Pelo menos aqueles à entrada do aeroporto O que é normal, já é de esperar Nós como vamos ficar só dois dias Se calhar compensa-nos mais Gastar tipo 50, 60 paus Alugar um carro Durante este tempo Porque propriamente andar de táxi Então vamos alugar um carro Passar aqui um autocarro Direto daqui a 3 minutos Vai nos levar assim Que onde tem alugar o carro E tal Hurt-se já não é? Hurt-se, mano Hurt-se, mano Hurt-se já costumem a alugar lá É fixe Aeropcar é preciso cartão de crédito Agora chegámos a Roma E já estamos a derreter Olha, chegou o autocarro É nestas pequenas coisas Que eu sei que Portugal ainda está muito atrás Em vez de ter cadeiras Tenham encostadeiras E têm autocarros grátis Têm autocarros grátis Têm autocarros grátis Bem iluminados Eu vou continuar o sonho Que estava a ter no avião Era sobre quê? Estávamos todos a cair e a morrer, mano Tu estavas tipo em choque, estás a ver? E depois Eu estava a abrir a porta de emergência E assim que eu abro a porta de emergência Tu e aquela gaja do avião São sugados lá para fora E ele Mano, levámos pontapés Estava uma gaja atrás de nós E ele atrás de nós E depois ele entretanto começou a socializar com a gaja A jogar pedra, papel ou tesoura Mano, quando eu dou por mim Estou a jogar pedra, papel ou tesoura Não sei nem isso Não sei nem isso Não sei nem isso Não sei nem a gaja E voei E dá pontapés nas cadeiras E depois dá pontapés Apresento-vos o meu novo carro Temos aqui um Lancia Feito para a cidade E este aqui é híbrido, não é? Temos aqui um design lindíssimo E quase que era a fruta Mas é só Lancia Dentro do carro Temos um bonito Zolangs Uau Este carro de italiano Carro de cozinheiro italiano Bem rapaz, estamos à procura de uma pizzeria Que não seja turística lá para o centro da cidade Queremos uma pizzeria aqui fora Nas redondezas da cidade E a gente passou por uma há bocado Só que o pessoal estava tipo Ah e tal Que parecia que tinha fantasmas Não sei o que Não fomos Agora, eu disse Assim que passarmos por outro restaurante Ignorar Vamos preparar e vamos comer uma pizza RESTAURANTE MANCENZIO ALPARIO DE LA PIANCA RESTAURANTE MANCENZIO ALPARIO DE LA PIANCA Olá 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 Não é possível? Agora está fechado Poderia fazer uma excepção para nós Não sei Não, não Pizzeria ou não? Quatro Quatro Pizzeria ou não? Estamos a morrer de fome Eu já não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Devo dizer que Roma está a surpreender muito Porque até agora Sempre que eu tenho viajado pela Europa Paris, Londres Essas cidades todas super turísticas Nunca encontrei Um choque positivo De diferença Na cidade Paris parece Lisboa Está bem Tens ali a torre Eiffel Parece Lisboa Aqui É mesmo diferente Estava ali um ambiente Tu parecia que conseguias visionar Por momentos A cidade Dos romanos Se tivessem dois gajos a destilar lá na altura Era tipo Estava a pensar em lavar a roupa Ou então ia ver ali o Luís a ser comido por leões Mas Ainda não sei Olha lá Para ali para dentro É uma garagem É uma garagem É uma garagem Mas digo-te uma coisa Comia nessa garagem Paramos O carro aonde Esse está em contramão Olha-me para isto Não há paixas Romanos Estão só Mano Este é full GTA Táxi Uber Nada otimizado para as pessoas Locais Mas que não sabem como dizer Param no meio do semáfor Oh man É tipo Lisboa daqui a uns anos Vem e olha com eles Um 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 Tommy Shelby Um 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 Ele está sempre assim, parece que quer cagar-te e depois não caga, tipo... Bem rapazes, terminámos de jantar, demorámos bem a jantar, porque, pá, aquilo... Falar com esta **** nos dentes é horrível, mas já está para breve. A instalação dos dentes finais, eu já não vou ter que me preocupar mais com isto. Estou mesmo farto, 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 cansado disto. Vamos agora à procura de um outlet, porque nós queremos ir comprar umas roupas lá. E já sabem, eu digo sempre isto, mas depois chego lá, não encontro nada que goste, ou whatever, para que não compre nada, mas pronto, ficam já avisados que a intenção é ver qualquer coisa. Mas, não prometo que a gente compre nada. Depois os rapazes querem ir a um rooftop. Era muito fixe arranjar um rooftop mesmo **** aqui, em Roma. Ok rapazes, estamos aqui no outlet. Acho que o outlet é só lojas aqui à tona, na Street. Estou a gritar a bue, mas é na boa, porque o mic não funciona. Olha, outlet. Essas são mesmo, Made in Italy. Será que são? Olha que não. Obrigado. Rapazes, muito pobre, muito pobre. Aqui o comércio. Vamos ter que ir ao Centro Comercial. Está cheio de frio. Está todo arrepiado em mim. Literalmente. Rapazes, Centro Comercial ao ar livre, já não havia um desde o Algarve. E ai, reparem só aqui. Nós estávamos a andar, normal, especificamente, tranquilamente, em direção ao Centro Comercial. Quando olhamos para baixo, temos tipo altíssimo. Se aquilo se partisse, era morte certa. 4 minutos não era? Eu quero. Isso é grande ****, mano. O que queres fazer? Isso é grande gaste dinheiro, à toa. A cadeira é bem ****, mano. Sente-se um metal, mano. Nem é confortável. Olha. Parece peixe. Bem rapazes, vamos cortar o cabelo então aqui em Roma. Estou apreciado um corte. E vou arriscar, cortar, sem ser como a barbeira. Vamos lá ver. Está tipo 50-50. É confiança. Não tenho confiança, mas já vem no tempo. Aquele gajo é puramente italiano. A pinta do gajo, tipo... Strong. More strong. Mano, esse é o meu amigo. E nunca sorri, mas o que tem? Nunca, é sério. Class. Entretanto, eu uma fome outra vez. Vou comer... Novitai pro Mazzioni. Hmm... Hmm... Chicken McNugget. Eu vou comer 0 aqui. E o que eu... 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 Não sei... Muito importante. Porem like neste vídeo, comentarem, subscreverem e ativar as notificações, é claro. Patrocinador deste vídeo sou eu. Por isso, se vocês quiserem, vão ao comentário fixado lá em baixo. E vejam o quão é bom. Vão lá, vão lá no comentário. Tem lá uma surpresa. Esta aqui é a lei da preguiça, meus amigos. Este elevador... Vou explicar uma coisa. Ele funciona sozinho. Vocês não precisam de cozinhar. É só entrar... Tem que puxar a cozinhar. Nem preciso tocar em nada. A primeira manutenção foi feita em Marte. Bem-vindos à minha alimentação, pessoal. Ah, mas estejam à vontade. Sim, eu já tenho. Eu também sou um disco. Uau, tens a ver que vinha 3 mil. Quanto? 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 Compraste uma água e tudo. Memo, mano. Org. De Dubai. Cara, o complexo de Dubai. Bem, room tour aqui de Roma. Este é o porto. Cama. TV da Thompson. Espalho. Para poderes ver como é que estás. Pode ir lá. Umas merdas para segurar a mente. Está top. Gosto muito. Ah, e esta não é pedra. Então, mas como é que é? Hoje ainda vamos a um rooftop em Roma. Ok, se hoje ainda vamos a um rooftop, a minha pergunta é qual é que é o rooftop. Temos que pesquisar. Vamos transitar para um rooftop em Roma. Ahhhh. 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 Obrigado. Seja bem vindo. Não sabemos onde é que é a entrada do rooftop? É aí, né? Oh, beijo. Fitness, rooms. Todos os modos. Então, ai. We are searching for a table. Afinal é bem giro por acaso o spot. Muito giro. É engraçado, é? E olha aí, acabamos por ficar com a mesa das fotos. Ohhhh. Manda-me a Zé vir á álcool. Bem rapaz, as pizzas já chegaram. E eu estava a provar isto e isto é bem azedo para mim. Um bocado de sour demais. Mas também não está mau. Já, já. Mas também não está bom. O melhor é o dela. O melhor é o dela. O Aperol Sprint nunca engana. Tem Aperol e tem espumante. Mas já, rapazes. Eu não gosto muito de espumante. Vamos encerrar por aqui o vlog. Já é bem da tarde. Vamos beber aqui um copinho ou dois e vamos para o hotel. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like, comentem, subscrevam, ativem as notificações. E fiquem vivos para o próximo, seus cães. Ou ou ou.